E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez. E eu não sei por que eu tô fazendo isso, mas hoje eu vou gravar a minha reação ao trailer de um filme de terror chamado Jezabel. Eu provavelmente sou o cara com o maior cagaço de filmes de terror da história. Só que me deu vontade de gravar a minha reação a um trailer de algum filme de terror e eu procurando achei esse filme. Então, eu mesmo com medo, sem mais enrolar o meu vídeo agora. Um, dois, três. Já tô com medo, já tô tremendo. Dizendo. 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 É muito bom ver você. Desculpe sobre o meu irmão. Essa é a casa da mãe. Você tem que ficar aqui. Porque a casa está na cama. Olá, Jezebel. Se você assiste isso, significa que eu estou aqui. Eu vou te dar um abraço com meu carro. Aqui dizem que você não está se sentindo. Há uma presença na casa com você. Jezebel. Eu vou te ver um horrible dança. Se eu não falar com alguém, eu vou ir mal. Dizem o que está acontecendo. Eu acho que alguns deles não estão lá. Meu Deus. Meu Deus. É meu aniversário. Você acha que há algo dentro disso, Dan? Eu não sei se você está falando assim. Eles chamam os espíritos. Onde está? Onde está? É meu aniversário. Estou em casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo Gente, até o próximo Fui! A CIDADE NO BRASIL